O Pescado O Pescado rezou a noite inteira Para ouvir o lindo canto da sereia O Pescado rezou a noite inteira Para ouvir o lindo canto da sereia Ele esperou a madrugada chegar Para ouvir o canto da princesa Iemanjá Ele esperou a madrugada chegar Para ouvir o canto da princesa Iemanjá Ela vem na lua branca Ela vem na lua cheia Balançando as águas Dançando ciranda Ela vem na lua branca Ela vem na lua cheia Balançando as águas Dançando ciranda Ô doce á, ô doce á, ô doce á Vem vestida de água Princesa, agloria Ô doce á, ô doce á, ô doce á Vem vestida de água Princesa, agloria O pescador rezou a noite inteira para ouvir o lindo canto da sereia. O pescador rezou a noite inteira para ouvir o lindo canto da sereia. Ele esperou a madrugada chegar para ouvir o canto da princesa e manjar. Ele esperou a madrugada chegar para ouvir o canto da princesa e manjar. Ela vem na lua branca, ela vem na lua cheia, balançando as águas, lançando o ciranga. Ela vem na lua branca, ela vem na lua cheia, balançando as águas, lançando o ciranga. O doce, o doce, o doce, o doce, a ba, vem na lua branca, princesa, al uno e ar. O doce, o doce, o doce, a ba, vem na lua branca, princesa, al uno e ar. Amém. 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 Amém.